As obras de duplicação da rodovia Valdomiro, Correia de Camargo, SP79 e Itu estão avançando. A obra total vai abranger também o trecho até Sorocaba e, de acordo com o DR, o trabalho está dentro do cronograma e a previsão é de que seja concluído ainda este ano. A retomada das obras da rodovia foi uma grande reivindicação da deputada Maria Lúcia Amari. A SP79 é uma das rodovias mais importantes de Sorocaba e região. O término desta obra é uma luta do meu mandato e uma antiga reivindicação da população. Estou acompanhando até a conclusão de todo o seu trabalho e, sem dúvida, as obras na SP79 vão trazer muito mais segurança a todos os seus usuários. As obras foram paralisadas em março de 2015 por causa de algumas desapropriações que tramitavam na Justiça e que foram resolvidas e os valores foram depositados. O trecho entre Sorocaba e Itu tem tráfego intenso. De acordo com o DR, cerca de 13 mil motoristas utilizam a SP79 neste percurso todos os dias. O investimento do governo estadual na obra é de quase R$ 14,5 milhões. Depois de pronta, a rodovia vai ter viaduto, rotatórias, passarelas e deve beneficiar 830 mil habitantes da região. Para a deputada, será a certeza de que motoristas e pedestres terão uma rodovia mais segura e moderna. Legenda Adriana Zanotto